E agora no seu Amazônia S.A., você que se inscreveu na promoção Life Scene e Amazônia S.A., transforma o seu casamento em filme, a gente sorteia agora com Ricardo Frederico e Anderson Kogak, Life Scene no estado do Acre. Bem-vindos, tudo bem, Ricardo? Bem, graças a Deus, Mila. Quanto tempo, né? É verdade, mas a gente está sempre junto. E aí, Anderson, gostando de trabalhar, de desenvolver essas atividades fantásticas que vocês desenvolvem no Acre? Gostando, gostando. Está muito bom. Tem muito mais pela frente, né? Tem muito mais pela frente. Legal. E agora a gente vai sortear com o Anderson, com o Ricardo, esse casal que vai ganhar aí a produção do seu casamento com a Life Scene. Você acompanha aí algumas imagens. Vocês têm desenvolvido, Ricardo, um trabalho muito bonito em Rio Branco. A gente sabe que vocês têm clientes bem exigentes e essa é uma característica da Life Scene. transformar esses momentos inesquecíveis da vida em momentos eternizados, com imagens, com fotos. Fala um pouquinho desses trabalhos que vocês estão desenvolvendo aqui já há algum tempo. É, Mila. De princípio, né? Eu e o Anderson tínhamos a ideia de trazer para Rio Branco a proposta da linguagem de cinema, né? Que era de vídeo apenas. E foi desenvolvendo tanto, foi crescendo nosso público exigente, como é também em todo lugar do Brasil, né? Essa nova proposta dentro de uma nova linguagem, tanto de fotografia quanto de cinema. E graças a Deus, assim, cresceu de uma maneira muito rápida, né? Faz quase cinco meses que ainda chegamos em Rio Branco e parece que assim voou e do nada cresceu tanto, né? Então a gente está muito feliz, né? De poder estar adquirindo também a confiança dessas pessoas. De poder estar realizando um trabalho que é, assim, para muitas pessoas um sonho, um momento único. Então é muito bacana poder ter essa credibilidade das pessoas, né, Mila? Olha, mas o povo do Acre, a gente costuma dizer que é um povo enjoado, viu, Ricardo? Sabe o que é bom, conhece o que é bom e aposta nos profissionais de qualidade. Agora vamos lá. A Life, deixa eu pegar aqui, a Life Cine, junto com o programa Amazônia S.A. lançou a promoção. Life Cine Amazônia S.A. transforma o seu casamento em filme. E agora nós vamos descobrir, olha aí, ó, muitas participações. Olha o barulhinho. E agora a gente vai descobrir quem é o casal que vai levar essa produção. Um trabalho lindíssimo que a Life Cine realiza. Com você, Ricardo. Quem que é, Anderson? Vamos ver quem que é o casal ganhador. Vou segurar pra você. Renata e Clóvis Neves. Renata e Clóvis Neves, vocês que estão assistindo a gente agora, tá aqui, ó. Renata e Clóvis Neves, levam a produção Life Cine e transformam o seu casamento em filme. A promoção acabou no dia 25, zero hora do dia 25, né, segunda-feira passada. E hoje a gente tá fazendo o sorteio. Então, a Renata e o Clóvis, preparem-se, a produção do programa está em contato com vocês, pra que vocês já façam contato com a Life Creative Cine. Gente, muito obrigada. Obrigado a você, Mila, mais uma vez. Obrigado a vocês, mais uma vez, aí, Amazônia S.A., pela parceria aí. Também obrigado a todos. Obrigado também a você, público, você cliente, você acriano, você de Rio Branco. Então, é um prazer imenso fazer parte, né, dessa família do Acre, que nos acolheu muito bem. E que, assim, a gente só tem também a agradecer a todos vocês. Muito obrigado a todos. No Amazônia S.A., Anderson Kogak, Ricardo Frederico. Obrigada, Anderson. Obrigado, Mila. Obrigado a todos. E vamos aí, né? Vamos lá. Sucesso, Life Creative Cine. Segura, hein, Renata. Daqui a pouco tem mais Amazônia S.A. pra você. O próximo bloco tá recheadíssimo, então não sai daí.